É hora do presente, vida e saúde pra você que acompanha esse programa, pra você que tem tentado entender o seu valor diante de Deus e também como você pode cuidar do seu corpo, que é o templo do Santo Espírito de Deus. E aqui, com esse presente, você tem dicas preciosas pra viver uma vida melhor, pra ter mais saúde, menos dores, menos preocupações e pra gostar de ser saudável. Você quer? Pois é, quando você gosta de ser saudável, você vai viver isso sem sofrimento, sem data pra começar e terminar, você vai ter só data pra começar. Bora? Olha, um dos capítulos da Fique Leve, capítulo 16, vai falar um pouquinho sobre como o nosso corpo é especial, como ele foi feito, como ele foi desenvolvido, como ele se adapta às situações e como ele precisa de um cuidado especial, porque nós somos santuário, diz a palavra de Deus, né? Em 1 Coríntios 6, 19 e 20. Seguinte, se você quer dicas pra usar os 8 remédios, pra cuidar da saúde emocional, pra viver longe dos vícios, a revista Fique Leve vai ser pra você, então, uma benção, um bálsamo. Manda um WhatsApp pra gente, liga pra cá, ou então entra no site pra você pedir a sua de graça. Aproveita, 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 ó, o nosso WhatsApp você pode usar aqui pelo QR Code agora, mira o seu celular pra ele e você vai ser levado pro nosso contato, ou então anota aí, 12-9-8244-4449, se você prefere ligar, nosso número tá disponível também, 0-12-21-27-31-21. Vai ser benção pra você e eu espero que você possa realmente se sentir e saber que você é especial. Agora é hora de receita boa, saudável, tem brownie, é um brownie diferente, é um brownie cheiroso, é um brownie com pouquíssimos ingredientes, mas você vai amar essa receita. É, olha aí, bora, bora te contar o que que tem aí? Hã? Ó, você vai usar o que tem na fruteira primeiro, o primeiro ingrediente tem na sua fruteira, 3 bananas nanicas madurinhas, elas vão ajudar na adoção aqui, deixar o nosso leite, nosso brownie mais gostoso, mais docinho. Então, olha, 3 bananas nanicas maduras, tô usando também meia xícara de cacau em pó, meia colher de chá de fermento, fermento de bolo, e agora duas colheres de sopa de nozes que estão picadas assim grosseiramente e estão tostadas, na frigideira mesmo, tá? Uma colher de sopa de melado e uma xícara de chocolate amargo. Se eu tiver, assim, com poucos ingredientes em casa, eu posso fazer esse brownie só com esses 3 ingredientes aqui, ó, 4, banana, cacau, fermento e o melado, tá? Esses daqui são ingredientes que vão dar um requinte e também mais sabor pra nossa receita, com certeza, mas dá pra fazer o brownie basicão com esses ingredientes. Olha só, eu vou amassar essa banana, eu vou amassar essa banana até virar uma pastinha. É igual amassar banana pra criança, eu como banana amassada quase todo dia, amo banana amassada desde criança. Em casa, quando não tinha banana na fruteira logo cedo, eu lembro de ir na Quitanda, lá no Seu Arnaldo, em Arassatuba, eu ia comprar banana pra tomar café da manhã. De tão importante que a banana é na nossa vida, tá? Ó, amassadinha. Agora minha mãe, quero até mandar um beijo pra ela, tá fazendo agrofloresta, agricultura sintrópica lá na chácara. Vocês lembram do Henrique que veio aqui, da Fazenda Ouro Fino? Pois é, ele inspirou a nossa família e meus pais agora estão cultivando banana e outras tantas frutas e hortaliças lá em casa, na chácara. Então tem banana do quintal, tem banana do quintal aí também? Ó, amassei e virou essa pastinha aqui. Aí vou transferir pra cá pra misturar tudo, bem gostoso. Cacau, que cacau, Teru? É achocolatado? Não, não é achocolatado, é o cacau, em pó, 100%. Vou mexer até agregar tudo. Vamos colocar o melado aqui também. Melado tá presente aqui no Vida e Saúde, a gente tá preferindo usar ele do que usar o açúcar ultimamente. E antes de colocar o fermento, eu vou agregar esses ingredientes aqui. Cacau é bem fininho e não tem açúcar. E a massa do brownie, ela é diferente de bolo. Ela não é uma massa de bolo que fica líquida e você puxa. Não, ela fica cremosinha assim, mas ela é mais, ó. Você percebeu, né? Não tô usando farinha, não tô usando gordura concentrada, né? Nenhum tipo de óleo. Agora eu vou colocar o fermento. Então não tem manteiga, não tem óleo, não tem farinha. É a banana, o cacau. Agora vamos tirar aqui. E as nozes vão fazer também textura, papel da textura na receita. E também vão trazer gordura de boa qualidade. É isso, minha gente, ó. Vamos levar pra assar agora? Tô usando uma refratária com um papel manteiga aqui. O que a gente fez? Cortei as beiradinhas só pra encaixar direitinho aqui. Teru, não tem papel manteiga hoje, mas quero fazer essa receita. Faça colocando numa assadeira antiaderente e aí você pode untar ela, tá? Vou colocar nozes. Olha eu esquecendo das nozes aqui. Vou separar algumas pra usar de enfeite assim, ó. Vou mostrar aqui, ó. Então eu vou separar algumas aqui do ladinho, porque eu vou enfeitar o meu brownie. E agora eu vou colocar o restante aqui. Porque vai ter aquele crunchy na massa. Sem farinha, sem gordura concentrada. Eu vou colocar aqui na minha refratária. Ou na minha assadeira. Vou dar uma espalhada. E o forno tá aquecido já a 180 graus. Eu quero deixar assando isso aqui lá por mais ou menos 20 minutos. O brownie é mais fino do que um bolo também. E ele é mais denso. Então ele vai ficar, ele não vai ficar batumado, mas ele fica uma massinha mais consistente, mais molhadinha. Maravilha. Bora levar pro forno? Vem cá. Mais ou menos 20 minutos. E o nosso brownie vai tá pronto. Eu vou, quando estiver morninho, cortar. Quero desenformar, ó. E já trouxe três pedaços aqui pra mostrar pra você como é que ele fica. Ele fica totalmente macio. Bem molhadinho, macio, leve. Olha que massa levinha. Vem cá, Bedak. Eu preciso mostrar aqui, ó. Ó. Massa bem levinha, delicada. Eu tô até com medo de apertar demais. Separamos esses três pedaços pra te mostrar a cobertura agora que a gente vai fazer com esse chocolate amargo. Derretido. Você pode fazer no banho-maria, você pode fazer no micro-ondas. Eu vou fazer no micro-ondas pra ganhar um tempinho. E enquanto a gente derrete essa cobertura, eu quero ver você aqui na tela do Vida e Saúde. Aliás, eu quero só dar um lembrete. Tem muita gente mandando mensagem pra gente. E fica preocupado que não tá aparecendo na tela. Desculpa aí. A gente tem um espaço aqui. E a gente vai colocando à medida que essas mensagens vão chegando. Entram numa fila pra gente trazer aqui na tela sempre que dá um tempinho. Quero ver você aqui agora. Dá pra ser? Vamos ver? Olha, a Lê mandou os meus dadinhos de cacau que aprendi com o programa. E amei, ela disse. Obrigada, Lê, por essa foto, por essa inspiração. Um ótimo final de semana pra você, lindona. A Sueli também mandou. Fiz o pão de alho sem glúten. E uma delícia. Olha, olha a produção dela, que linda. Um beijo, Su. A Ilse mandou o molho branco de inhame pra usar em outra receita. E ficou uma delícia. Amo o programa, diz a Ilse. Lá de Bié, na Angola. Obrigada, Ilse. Um beijo pra você. A Silmara Queiroz também mandou. Fiz farofa de banana e almôndegas de queijo de soja. Amo as receitas do programa. Ficaram lindas as suas almôndegas. E essa farofa de banana, deu água na boca ou não deu, minha gente? Ainda não tá bom, não. Vou deixar mais uns segundinhos aqui. Vai fazendo assim aí em casa, ó. 15 segundos, 30 segundos. Dá uma mexida, porque o chocolate no micro-ondas pode queimar. Queima, fica fedido. Então, vai fazendo aos poucos e mexendo. Quem mais? Quem mais tá aí? Antônio Pietro. Fiz as barrinhas saudáveis junto com a minha mãe e ficaram uma delícia. Eles falam lá de Goiânia. Oh, um beijo, Antônio. E ficaram lindos. Você tá lindo. Menino esperto, saudável. Francisco, olha o meu pão de milho verde e fubá. Uma delícia. Que lindos, Francisca. É Francisco ou Francisco? Francisco. Um beijo pra você. Tá quente, gente. Tá quente, ó. Vem cá, eu vou colocar essa calda aqui em cima, quentinha. Ó. Assim, vou dar uma espalhada. Você pode, se tiver com um pouquinho de cacau, vai fazer esse desenho. Ou pode fazer ali sólido também, ó. Olha que lindo. Ou pode fazer, ó, um maco. Assim. E aí a gente põe as nozes, que eu reservei um pouquinho antes. Ó. É isso, gente. Brownie, sem farinha, sem gordura. Ai. Depois de frio, o chocolate fica durinho, assim, com essa crostinha maravilhosa. Olha isso, minha gente. Isso é vida e saúde. A gente vai ficando por aqui. Aproveita seu final de semana pra se conectar com Deus e com as pessoas que Ele te deu. Segundo, a gente tá de volta. Tá bom? Beijo. Até lá. E aí